Fora, fusão Tirando, mano Como é que você se procreando pro deserto? Não estuda, né? Você não tá estudando Procria pra... O apoio logístico da sua genitora O que? Apoio logístico da sua genitora? É, eu mandei Eu mandei, mano O cara manda essas piadinhas e tomou, mano Tomando absurdo Tomar no cu Joguei a porra da bomba do Kinder Ovo Essa foi épica Ele mandou lá um porra Onde? Onde? Os caras são bambus Agora é estratégia, hein? Puta que pariu Pedro Maverick Pedro Maverick Pedro Maverick Maverick, mano Tá dando onda essa porra Agora é sério, hein, galera Esses dois aí Eu mandei o mesmo KKK Porra Enfim Próximo assunto, vamo lá Vamo lá, pessoal Só tá querendo refém Ele Ele Próximo assunto Tá cheio aqui Fornecimento, pessoal? Lá embaixo É lá embaixo É lá embaixo Onde ou lá embaixo? Esse mapa aqui é estranho Na sala do lado dela Ah, é no orégano É no orégano É no orégano O orégano Caralho Caralho Você falou que ele jogava bem Você falou Ah, ele não tava bem Ah, quer que eu Não, então agora se eu falar Que o Ale joga bem Quem me dá? É isso aí Eu, eu bato a boca dele Não O Ale joga bem Não Então Eu jogo bem também Todo mundo joga bem É, tudo é verdade Menos eu A gente joga bem Todo mundo joga bem Tem dia que a pessoa tá ruim Tem dia que a pessoa tá ruim Refosto de piso concluído Pessoal, só pra me situar Ah, é refém Ele tem um Balão inteiro Vai, peraí, peraí Não fecha a porta Ah, mano O bagulho é aberto aqui, pessoal Sai daqui Sai daqui, pessoal Vou estourar Porra, tá aqui errado Calma aí É, Bud Não, não estou aqui que vai matar um refém. Não, fecharam, fecharam, já era, não era pra ter fechado ali não. Fechei, fechei. Já invadiu ele? Fecha a porta, meu Deus, fecha a porta, caramba. Pô, a porta pomba tá sozinha. Eu ia voltar a porta pomba. Ih, tá aqui, tá aqui, bud. Eita, me deu um tiro. É refém, meu maluco. Ah, mano, o drone tá vendo todo mundo aí, pô. Ih, essa porra é refém. Fudeu, mano, fudeu, mano, fudeu. Ah, caralho. Fica apagada. Vocês não fecharam a porta, porra? Vem me socorrer. Vem me socorrer. Vem me socorrer. Sai daí. Ah, bomba põe. Põe aí em dele, põe. Fudeu, olha. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí. Aí, ó, aí, ó. Ai, me fudi, tá vendo? Cacete. Você não fala, mano. Ah, você precisa falar. Eu falei. Eu falei. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Bunk, Bunk. Bunk. Na sua frente, Ed. É seu. Na porta, Ed, na sua frente aí, ó. Não, na outra, Ed. Atirando aí, Ed. Aqui, porra. Tá aqui, mano. Tem alguém na sala aqui da escada? Na sala da escada. Ó o drone, ó o drone. Mata o drone. Mata o drone. Deixa eu ver. Mata. Eu acho que não tem câmera aí. Ó. Ó, o sapão não tem ninguém. Tem, 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 tem. Peguei, 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 peguei. Tem um, tem, tem um. Pô, mas câmera tá lá. Peguei. Fala comigo, fala comigo. Escada tá limpa aí, ó, Chico. Eu tô vendo escada. Tem uma câmera aqui pra você ficar olhando, Chico. Fica na câmera aqui, Chico. Melhor pra tudo. Mata. Boa, Bud. Essa eu vi. Aqui, fica na câmera que eu tô aqui, ó, mexendo aqui, ó. Eu vou sair aí do controlela. Tá vendo? Ó, tem um entrando, tem um entrando. Fica aí, Bud. O tempo é nosso. Ó, quebraram uma câmera minha. Tô nessa porta aqui, ó. Tô na porta atrás de você. Tá em cima correndo. Ô, drone me vendo, mano. Ô, Bud, tem um cara aí, Bud. Tem um cara atrás de você. Ô, drone vendo a gente aqui, porra. Sai daí, Bud. Sai daí, Bud. Sai, sai. Ele tá em cima, ele tá em cima. Acho que ele foi pra aí, Chico. Ele tá bem atrás do Bud. Aí, ó. Estouraram aqui, estouraram aqui o bagulho aqui. Porra, quem fechou essas porra aqui? Eu não consigo te ajudar. Eu não consigo ir aí, Paloma. Bud, Bud. Não, não. Estouraram em só o sopão aqui. Atrás, Bud. Atrás, Bud. As costas. Ô, H1. Ajuda na câmera do Chico lá, H1. Eu tô ajudando. Passou um drone. Passou um drone, mano. Mata o drone. Aí. Aí, entrou, entrou. Tem mate. Tem mate. Marquei, marquei, marquei. É, a gente tá com medo. Já era. Tá marcado. Mata. Mata aí. Pau, 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 pau. Me cegou, me cegou, me cegou. Vou ter que ir lá. Ah. Tá socorrendo aí, ó. Tá socorrendo aí, ó. Não, vai estourar atrás. Vai estourar atrás. Vai estourar atrás. Aí, boa. Devei um. Corre aqui, pessoal. Tem mais um só. O outro tá... Ah, pessoal. Tem dois, tem dois. Aí, Bud. Bud. Eles estão meados. Boa, Ed. Ah, tomei, mano. Vai, 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 vai. Deixa, deixa ele aqui. Eu vou aqui lá atrás, ó. Deitou um. Deitou um. Tem dois, tem dois. Espera, espera. Tem mais um. Tem mais um. É só esperar aí, filho. Espera, espera. Espera, espera. Não vai, não vai. Não vai, segura. Segura, pega o refém. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Isso, figuras. Eu ficaria na outra sala. Ó o drone. Segura, segura o drone. Segura no refém. Mano, já te viu. Fica nessa sala. Tem mais um. Tá na outra sala. Aí, ó. Aí, ó. Fica aí. Fica aí. Ele vai ter que entrar por aí. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Faltam cinco segundos. Vou entrar. Na hora que ele pegar, você mata. Matou. Ficodeu. Levamos no tempo. Boa, caralho. Eu ia matar de qualquer jeito. Boa, boa. Eu só fiquei ali, ó. Eu só fiquei ali, ó. Ah, ele ia morrer aí no tiro, ó. Ele só não morreu no tiro e com o tempo acabou. Certinho. Certinho. Boa, hein. Boa, hein. Se você tivesse ficado, ele te matava. Se você tivesse ficado, ele te matava. Eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo. Agora eu vou jogar melhor. Agora eu vou jogar. Esse trabalho certinho, tá? Se você ficasse ali, ele te matava. Caralho, dei duas assistências. Fiquei mirada ali, porque ele tinha que pegar o refém. É. Então eu só fiquei mirada ali. Fiquei certinho. Eu acho que nem caiu. Não, caiu, caiu, caiu. Não, um derrubei. Um derrubei. É, um derrubei. Nice. Mas, porra, não tem morrido por esporte. Ah, tá. Tava F temática. Ah, agora o dano do... Dano da valquíria, da dos dela. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Foxa. Ah, mas mesmo assim, né, velho. É rascado pra caramba. É. É, mesmo lugar. Mesmo lugar. Ah, mano. Vou te falar. Esse telhado aí, ele é marretada, não vara? Chico, tem... Ah, não tem. Tem Twitch. Qual telhado? Acho que não. Quem é Twitch? Acho que não. Quem é Twitch? É o Agão. Agão, você consegue ir voado com sua Twitch lá e quebrar aquela porra daquele choque lá. Na reta do... Ai, ai, ai. Eu caí. Toma cuidado aí. Esponquil, esponquil. Mano. Agão, toma cuidado, Agão. Se é Twitch, isso é importante. Eu preciso que você quebre o bagulho lá, Agão. Ó, tomei. Tomei, ó. É lá em cima. Se esconde, pessoal. Se esconde. Mano, eu vou tentar. Vou tentar ficar Twitch. Já voltou. Ah, mano. Que mentira. Larguei o aço no cara e o cara me matou, mano. Tá onde, Zé? Tá na entrada, hein. Na entrada, na entrada. Logo em cima, hein. Agora não adianta não, Agão. Não adianta não, Agão. Termate já foi, Agão. Não adianta não. A gente vai ter que ir pro baixo, minha. Ah, é. Termate morreu, fudeu. Boa, né? Boa, né? Tem um aí em cima, hein. Tem um aí em cima, hein. Mano, vai ser foda aqui. Aí na principal, ali. Na principal, ali. Na entrada principal. Eu vou lá, eu vou lá pro baixo com o bem. Tem alguém na minha tela, mano? Tem alguém na minha tela? Caralho. Meu ping tá bom. Tô travando pra caralho. Mas, às vezes, quando acontece isso mesmo. Vocês já entraram ou não? Eu e Dengue estamos entrando aqui por baixo. Boa, Agão. Vamos agachadinho, Agão. Vamos agachadinho. Galera, agora não tá muito seguro pra mim, não. Tô muito confortável aqui, não. Eu vou dar a volta por trás. Isso, bandido. Ah, já era. Me viu. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Caramba. Ele vai ter que passar, Agão. Não, eu já morri, já. Tô pegando sua esquerda, ô Dengue. Cuidado. Pô, esse filho da puta não vai descer, mano. Não. Ele não vai ser vôo, não. Ele vai ficar ali em cima olhando as câmeras. Ele me viu pela câmera. Primeira onde, cara? Dengue, vou arregaçar aqui, ó. Melhor, não é? Ah, é disso aí. Você não precisa se preocupar muito, não. Boa, vai. Ai, eu tô tirando a vida minha, viado. Ah, não abriu não essa porra. Não estourou, não, mano. Vai, Bud. Ele tá no último andar. Ele tá... Aí, ó. Sobe mais. Sobe mais. Isso. Carregando munição. Dengue, não explodiu a parede, Dengue. Vai dar o termite. Vai ter guardado o Dengue aqui na escada. Dengue, se der pra pegar o refém meter o pé. salvei daí vai boa boa vai eu vou marcar um cara aí para vocês é o pio se o pio está te vendo boa e agora o tempo o tempo o tempo que eu refei novo pessoal eu não não derrubei ele não mas eu quebrei na marreta quando eu vi ele tá arrega c e no final não valia mais nada e depois que eu vi que era o bud que tinha caído meu pai agora que eu me liguei qual é o bagulho que a gente vai jogar e eu tô achando que era casual mano não é a gente tá a bichão na ranqueada e a segunda que a gente a não a outra era casual eu tô a bichão espalha mona ao bode caiu não sei não tá falando ele caiu me pareceu mas corra também também é meu pinto foi nas alturas mano aí do nada 81 eu não tô aqui ó o drone aí pega pega o drone não deixa ele embora não pega o drone aonde gente onde é que eu tenho que colocar o banho ó eu não sei onde que tem um tem um negócio aqui de parte por baixo não sei onde é e aí ó oi oi vou colocar aqui ó que você é um trabalho com o tempo de do alé agora não dá para gente ver Eu vou cair nessa bodega, tá uscidando demais. Quem tem que, geralmente, quem dá o pinote aí é o Dengue, né? O que você tá correndo aí com um louco aí pelo mapa aí? H1, cuidado com a janela. Tá pegando aí? Não, ainda não. Quem não pegou o bagulho, hein? Agora aprende a esperar. Não, não, não estoura, não. Pegaram o colete, pessoal? Eu não peguei. Falta aí outro. Dá cobertura pro Edge lá. Puta cagada, hein, Edge? Vou tomar, vou tomar. Caralho, Zé, você tá de frente com uma janela aberta, Zé. Tô. Tô de frente pro crime. Nossa, mano. Eu ia dizer, é muito corajoso, mano. Tem inveja dessa coragem. Quebê da morte. Quebê da morte, né? Subi na escada, subi na escada. Morte é a consequência. Agora cresceu. Ah, subiu, subiu de novo. Vou cair. Subi de novo. Cagado. Eita, porra. Você me corta o H1. Porra. Aqui, ó. Eu morri, velho. Aqui, bosta. Espera aí. Tô na janela. Caralho, peraí. Porra, tô tomando aqui, pessoal. Morri. Aqui, matei, matei. Ai, que mentira. Aqui, me ajuda. Aqui, me ajuda. Aqui, me ajuda. Aqui, me ajuda. Alô, mamãe. Ah, Randolfo. Drone aí, ó. Tem um drone aí perto do refém, ó. Randolfo. Você me matou. Você me matou. Mano, mas deu muito tiro. Foi um só. Que foda. Ué, Randolfo. Era eu. Ô, caralho. Você não fala, viado. Puta, que pariu. O que é isso? Eu vi, viado. Laguei o aço. Me ajuda aqui. Que eu tinha matado o Dermite. Foi mal, mano. Laguei o aço, velho. Foi mal. Nossa. Ah, mano. Eu nem confio quem era, mano. Caralho, eu perdi a concentração do jogo, mano. Laguei o aço, velho. Aí, estou caindo aqui, ó. Morri o drone, mano. Morri com o drone. É por causa da bomba. Ô, peri, peri. Rand, rand. Ah, não. Ai, tomei, mano. Tá lá. Tá tomando aí o... Tá tomando... Dando drone. Dando drone. Ai, você tá de frente pra janela. Peguei. Vale. Cuidado. Não, pegou não. Peguei, peguei. É o ponto. Rand, rand. Dá uma volta da Twitch. Vai aí. Vai. Esse corredor. Não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, aí mesmo. Aí, não. Pô, Rand, você me invadiu pelo teu lado, Randô. Que giro. Vai, vai. Volta pra tu deixar. Randô tá lá embaixo. Eu posso estar lá em cima, Randô. Não. Que giro. Pô, Randô. Eu sou batido de frente, hein? Vocês tão falando pra eu descer e depois é pra subir? Ah, era. Ninguém viu você descer. É... Não. Sabe por quê? Foi a H1 ferreira. Não, mas só minha que tava tudo bem. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se eu tinha descer, já era. H1 caiu, mano. Tô falando que H1 não dá pra jogar essa porra, mano. Aí. Ah, não, mano. Não dá, não. Fecha o grupo. Fecha o grupo. Nem chama. Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Rodrigo, prepara pra entrar aqui, Rodrigo. É, Rodrigão. Tá, então, Fall 2. Acho que o Rodrigão... Tira. Tá com o microfone mutado. É necessário encontrar o refém. Tá com o microfone mutado. Pessoal, acho que o Rodrigão não largou isso, pessoal. O... O Bud. O Bud, eu pensei que era inimigo, hein. Prepara pra entrar aqui. Para aí a instalação, irmão. Prepara pra entrar aqui, já. Ficou mó 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 Tá embaixo, tá embaixo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá sobrando uma vaga aqui na nossa equipe. Se eu convidar o Rodrigo, será... será que ele vai... O refém foi localizado. Aqui não dá pra convidar. Não dá pra convidar. Não dá pra convidar. Eu já tentei fazer isso uma vez. Eu fui lá tentar. Eu fui lá tentar. Eu fui lá tentar. Não dá pra convidar. Não dá pra ser feliz. Não dá não. Ah. Pelo contrário. Não dá. Não, não. O cara foi de novo aí, ó. Não. Não, ô, Rodrigo. Que assim, tá. O H1 saiu aqui. Ainda tem mais uma vaga. Se, tipo, se eu te chamasse... Ficou. Você poderia vir. Ficou intrigão. Cê... Tô ligado, tô ligado. Não, não, dá, não. Não dá, não. Cê viu que o Jagger estão numa janelinha lá, tu viu? Ah, dois, um. Não, cê ainda fudeu. Pessoal, não. Ó, lá em cima, esse filho da puta, ó. É ele mesmo, ó. Agora em cima do caixa, ó. Ai, é ele. Não tem mais tempo pra ver. É ele mesmo. Não tem mais tempo. Aí eu tô indo junto. Não tem mais tempo pra ver. Não tem mais tempo aqui, mano. Não tem mais tempo pra ver. Eu tô indo. Não tem mais tempo pra ver. Uma caminhada. O que você guardaria de dentro, Zé? Sai aí, sai aí, filha da puta. Sai aí, filha da puta. Arrombado. Vamos escogir agora. Tem castor, o último é castor. Que último é castor? Tem gente vindo pra caralho. Ó, vou falar quem tá no objetivo. Ó, pessoal, olha só, o bagulho é lá embaixo, hein. A gente tá indo pra cima, hein. Quem tá no objetivo? É a Frost. O Castle. É, só a Frost e o Castle. Tem Pulse nessa porra. É, mas cadê o Valkyrie Pulse? Ó que pico. É, ó. A Valkyrie Pulse tá maratando. Isso que é foda, vai meter a cara, vai tomar banho. É, então. Mãe. Ah, preciso ouvir. Preciso ouvir. Tempo tá passando, isso que é foda. Mãe, dá pra tomar banho. Pulse aqui comigo. Tempo aí, Deng. Voltaram. Pessoal, o Valkyrie também tá marotando o Deng. Cuidado. Carregando munição! É, o Valkyrie tá marotando. Deng, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou dar a cobertura na escada aqui pra te salvar de novo. Beleza. Mano, eu tô escutando, eu correndo. Tem nego aqui em cima. Tem nego aqui em cima, ó, Deng. Pessoal. Olha só. Um minuto, hein, mané. Vai invadindo aí, Deng. Seu retaguarda tá comigo aqui. Tomou, Deng? Preciso recarregar! Fico de velho, filho. Tem que invadir, babaca. Não, vamos lá. Vamos abrir um rombo no reboco. Refém obtido, a bola do Narocão. Corre, corre, corre. Peguei o refém, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Vai, 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 vai! Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo. Eu tô correndo, tô correndo! Vai, leva, 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 leva! Meu Deus! Ai, porra! Ai, porra! Eu vou fiquei na parabólica! Porra! Porque eu tô correndo, meu Deus... Mano, sabia que o garçom tava ali na salinha, tava do lado do refém, peguei o refém. Eu explodi, eu explodi. É, eu vi que cê tava colocando ali a carga. Demo troco, demo troco. Demo troco, demo troco na mesma moeda, demo troco na mesma moeda, o cara saiu. Um deles caiu, um deles caiu. Saiu, tá com medo, tá com medo, furinho. É mesmo, a gente ainda dormindo, dormitório, cozinha, calma, dormitório, você fudeu. Cozinha, saúde. Onde, pessoal, onde você fala que tá falando de uma bosta. Falando de uma bosta, tá doido do lado. Então dormitório. Então, vamos no dormitório. Ah, caiu. Ai, não acredito, mano. 3 na equipe. Ih, o Ale caiu também. Não, eu tô aí. Nossa. Não, o Ale. É, o Ale caiu. Não, o Ale. Não, todo. Ai, o Ale retornou. É, mas não vou estar no jogo. Pega o Vulk. Eu vou poder fazer o jogo. Pega o Vulk. Pega o Vulk primeiro. Se não... Deixa eu olhar pra você primeiro. Pera aí. Aí, memorizado. Mas eles estão em 4, né, mano? Bud, Bud. Oi, oi, oi. Beliche da morte. Fala, fala. Beliche da morte. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem drone? Tem um drone aqui, ó. Tem um drone aqui, ó. Ai, boa. Boa. 10 segundos e contando. 5 e contando. Ele sabe por onde? Ainda não temos a localização que vem. Destrui dois drone. Destrui dois drone. Tem mais três. Tem mais dois aí. Instalando o tapete de armadilha. Gostas e destruiram. Ei, já destruí uma câmera sua aí, o Hunt. O que é isso? Trêsão? Ei, ei. Ei, Hunt. Pra vocês ou pra eles? Pra gente, mas só estamos entre as três. Olha, o Twitch e... Feito que stupiram aí. Tem mais três? Eu. Eu. O Agão e o Ali. bitcoin. Oh só que a gente tá em 3 e eles tão em 4 Caralho que susto Não sabia que a gente tava ali Não, eu tava voltando a Twitter Ai 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 tá deitada Tomei, tomei, tomei Puta merda Tá de ponta cabeça aí Fica aí, fica aí quietinho Fica aí quietinho Fica quietinho Zé, fica quietinho de frente Já era A janela tava aberta e eu não vi Perdeu Aliados eliminados No ataque a gente Tá se dando bem Tomara Almocei, mano Agora eu só ganhei essa No ataque aqui Tá 4x4 Tem pessoas Não, 4x4, 3x2 Não É de pessoas Ah, ali é voltou Ah, entendi Então, 4x4 Tem pessoas 4x4 Pessoal, vamos mostrar Vamos mostrar aqui quem dá cu da sorte, pessoal Tá jogando bem Não, a gente vai ganhar na competência, vocês não entenderam Aí vamos É necessário encontrar o refém É necessário encontrar o refém Ah Ah, caiu no mute Tá lá naquele, na mesmo lugar lá que a gente começou É, mesmo lugar, mesmo lugar Que eles escolheram É, mas 10 Carre, carre Ah Pessoal, olha só Eles não botaram nada no Caralho Caralho, não Caralho, não Sapão Meu drone tá de frente pro Sapão Fiquem ligados Ah, a gente não sabe quem tem agora Ah, a gente sabe, tem um mute Só um mute Mas o que? Não, a gente tem que ir Cadê o babaca que vai dar bocão ali? Cuidado Cuidado aí Pessoal, tá aberto o Sapão Ó, tem pios Tem pios Peraí que eu vou tentar estourar o Sapão daqui, Paloma Calma aí Vai até na frente ali Acho que vai, hein Foi Não deu pra ver não Puta, errei o Sapão, mano Taca a granada ali, Randolfo Taca a granada ali, Randolfo Matei, matei, matei Só que deitei Tô deitado, tô deitado Taquei, taquei, taquei É granada, Randolfo É granada, Randolfo Caralho, encerrou, viado Onde é que você tá a granada, mano? Eu não tenho granada, não Aqui, no túnel Porra, lá no túnel Deixa que eu vou, deixa que eu vou É aqui, Randolfo Estou quase morrendo, Randolfo Ai Socorro Vem correndo Vem correndo Vem correndo Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Ai, ai Estão quase morrendo Ai Valeu, valeu Valeu, valeu Eu quero voltar lá Passaram aqui em cima, Zé Tem alguém aqui em cima? Tem drone, tem drone Tem Drona, drona Drone aí Vou te dar cobertura Quebra aí, Paloma Paloma, acho que tem ninguém em cima da gente Ah, mano Já matei o Piss Vem 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 Não, sofreu dano Sofreu dano É um multiple Tenta outra Tenta outra, Zé Ah, ah, matou o cara O Jäger, Jäger, Jäger Toma cuidado Tá na grade Vai tentando Vai tentando em outra Vai tentando em outra Tô tentando Tô tentando Ah, morreu Vudeu ali, só tem nós dois Tomamo no Nabisunda, bud Nossa, mano Ele Não tinha como pegar o cara ali e tal Nenhuma ali Nenhuma? Fodeu Nenhuma Ih, ferrou Ih, já era Nossa, mano Perderam E agora? Não 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 quer estourar a parede Por causa do Mute Boa! Falta só o Mute Mute mais um O Slade Acho que tá aqui comigo O Jäger? É Não O Jäger já morreu Tem o outro E o outro Quem é o outro? Eu acho que tem um aqui em cima É um Mute mais um Isso aí Não sei Ah, tramite aí nessa porta aí Ô, pessoal Meu drone tá aqui de frente, pessoal Cadê meu drone? Vocês não olham O quê? O Hunt tá olhando Olha no meu drone aí, pessoal Tem um cara aqui em cima O Hunt tá olhando O Hunt tá olhando Não tô olhando não H1 Ô, Deng É você, Deng Tá olhando o seu Hunt tá aqui Aqui aonde, seu louco? Não tô olhando nada No drone Caralho, eu não tô olhando nada, maluco Fica todo mundo falando aí nesse caralho, porra O Chico Revolta O cara tá aqui dentro se arrastejando, Zé Vou foder ele, ó Sai, sai Sai, sai Porra O agente aliado restante Os aliados foram eliminados Tô na minha frente Na hora que eu trocar tiro com o cara, mano Depois tô olhando a minha tela na gravação Olha lá Tô na frente Na hora que eu falei sai, tu passou 3x3 Eu quebrei, ó Eu quebrei o multi Pra dar a volta Pra estourar outra parede, mano Caralho, já Me fodeu, mano Ah, foda-se também Tomada do cu É do mais que meu pau cresça Ai, que me enlouqueça Ai 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 Que batalagem Ai ai, mano Declaração de batalagem Nossa Nossa eu tô ganhando um desafio em Paloma tu não tomou uma seu piado essa bandeira aqui você viu vocês viram não ouvir caindo a bandeira caindo da América da América caindo é aqui ó Hulk você fala que você entra começa a viadagem você se cordeira com as coisas aí você se cordeira todo mundo entendeu todo mundo entendeu todo mundo entendeu todo mundo não tá gravado aqui vem aqui vem aqui vem aqui é muito guiado mano eu ia gostar de alto se flagela né cara Oi Oi gente vem 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 aí vem onde é que aonde é que vocês estão tô perdido nessa Objetivo. Objetivo. Você não tem onde tá o objetivo? Vai, caralho. Embaixo. Eu tô subindo, mano. Fudeu. Quem é esse diabo que tá aqui, mano? Correndo pra um lado. Fudeu. Pega, caralho. Bota essa porra, essa frost logo, Paluma. Caralho. Quem pegou? Ah, tomei, mano. O cara desceu por trás aí, ó. Nossa, delícia. Foda o Red Gear novo do Hulk, cara. Oh, oh, oh. Vê daí que? Bizarro. Mano, que isso? Essa do Hulk é muito foda. Pesadelo, cara. Maneira demais. É. Não pegou, pessoal? É. Comunicado. Os inimigos têm a localização... Ah, meu amor. Um pouquinho. Pô, já estão aqui, já invadiram aqui o bagulho, cara. Já estão aí. Eu tô falando meia hora que eles desceram. Tá morri, já. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Queimou, queimou. Queima ele. Queima, queima. Queima, queima. Ah, não. Eles feriram. Eles feriram. Deixa, volta. Volta, cara. Volta, deixa eles entrar. Volta, volta. Fica muqueado. Fica muqueado. Deixa. Fica muqueado. 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 tá falando é o bagulho pessoal os comentários do Edson Supremo cara perdeu o que miseravelmente tava tava na mão pessoal o pessoal não faz igual o Caio de não incluir a porcaria do áudio não tá lá pessoal botou aqui ó depois é essa aqui ó meu Deus vai vamos ganhar mano que merece eu fui queimado mano eu fui queimado ali no bagato ali tem mute embaixo queimado queimaram o Palum mano porra tava na mira hein mano era só era só matar pessoal queimado tá no mesmo lugar o último eu não sei Jäger Pilsson e tem Kestl também é Kestl pronto daqui perto e caralho pronto os quatro eu que quebrei a câmera randei a beleza vai pelo túnel eu tô aqui é eu tô indo para aí caramba cara falta aquela aquela conquista do revólver é só com os revolvão só só com GIGN né não sei eu não testei ainda não o cabine aí aqui não 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 olha aí tem tem Pils um Trabucão tem Pilsson tem um Pilsson fechando a porta mano eu também ele tá onde aqui ó espotei espotei ali espotei espotei vermelho o caralho ele tá bem aqui Zé o que que eu disse ele tá usando ele tá usando o sensor dele o caralho eu vou tentar dá volta nele Falou mano, falou mano, falou mano, falou mano, dei dano nele. Tomou? Fudeu. Tomei, tomei, tomei. Tá gachadinho Ed, tá gachadinho Ed, vai Ed, vai Ed, vai foda-se. Tá em barca, tá em barca. Tomei, Deng. Caralho, você passou por mim, eu não vi. Tirei metade da vida dele, Deng, quase. Tá ficando também, caralho, porra. Eu pensei que você tava lá em cima, mano. Eu morri, caralho, eu tô lá em cima, viu, Jesus me levou. Não, você passou por mim, você morreu lá embaixo. Porra, morreu, eu tô atriz de ar. Trapalhões, eu nem vi, eu tava mirado, eu tava mirado, nem vi. Trapalhões, Ed, você tá precisando botar o óculos, Ed. Miseravelmente. Eu tava na mira, mano, nem vi você passando. Morre logo aí, velho, que eu quero jogar. Aí! Se tudo der certo pra você, essa é a última. A favor de vocês ou a favor deles? Tomamos uma bi-sumba, né? Mexe-posta aqui, mexe-posta aqui. Prefiro que seja a favor de vocês aí. Perdeu. Tá vindo aí. Opa! Um dos nossos aliados foram eliminados. Forza, mano. É, pessoal. Ó, aquele X1 no Forza lá eu quero, mas vamos jogar um pouquinho mais o... Opa, mano. Ah, mano. Que bosta, mano. É, eu falhei uns miseravelmente. Miseravelmente, hein? Ah, também sim. Também o H1 caiu. Agora, vocês notaram uma coisa, pessoal? A gente tava ganhando, alguém entrou no grupo aí e acabou com tudo, pessoal. É uma Uruca do caralho, mano. Sai, sai mesmo, sai mesmo. Tá atrapalhando. Ah, desci pra Uru 1. Porra, desci pra bronze, mano. Ai, ó. Cai, mano. Ai, ó. Tudo por causa do Igor. Bronze 2. Tudo pra prata, porra. Caralho, perdi meu. Pra Uru 1, hein. Desci. Desci pra Uru 1. Paloma, só tem uma coisa pra falar. É, é menor de lá pra cá que se foda aqui pra lá. Não, 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 não. Não, não. Sai daí. Paloma, Paloma. Escuta aí. É uma manada, então, né. Escuta aí. Escuta aí. Eu vou mijar. Espera aí. Escuta aqui, Rodo. Vou mijar. Não. Porque o Benelon é longe. Acho que eu também vou dar um mijar. Espera aí. Não ouvir. Leva, vai tomar no seu c**. Vai tomar no seu c**. Vai tomar no seu c**. Puxa a ranker de rápido. pessoal. Puxa, arranca. Aproveita que geral saiu pra gente. Bora, bora. Rápido, rápido. Puxa, arranca ele. Puxa, arranca ele. Vai, 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 vai. Fudei geral. Vai geral de recruta. Vamo trollar. Vamo trollar. Quem que saiu? Quem que saiu? Quem que saiu? Eu tô aqui. Eu vou trollar. Caralho, os caras vão trollar. Os caras vão trollar. Os caras vão todo de recruta. Vamo trollar, vamo trollar, vamo trollar. Eu vou trollar. Eu vou trollar. Ai, ai. Vai pro chão. Eu vou ficar muito puto. O que? O dengue voltou a tempo. Eu não voltei a tempo. Eu fui ali, peguei um bis. Pessoal, eu não sei quem que eu sou. Não sei quem fui, né, ali. Não fui eu. Tava ali na cozinha comendo bis. Porra, esse mapa ainda, mano. Vai tomar na beira. Já sei. Foi o Randolph. Foi o Randolph. Porra, eu mandei você esperar, caralho. Que eu fui ali já. Ó, foi alguém. Foi alguém. Tentou um doce se você adivinhar. Tentou adivinhar. Não fui eu. Tentou um doce se você adivinhar. Ah, mano. Não, tem que trollar. Alguém tem que ir de recruta. Tentou um doce se você adivinhar. Coca-Cola braba é essa, hein. É da lata azul. Ih, ferrou, mané. É... Skull Beats. Então é Pepsi. Não, é Antártica. Não, é Antártica. Ah, tá atacado também tu, hein, moleque. Tá indo dele fechado. Ih, com a boca. Meu pai. Você tem longe. Fala. Defenda a localização das bombas. Olha, o Tio, qual é o Red Gear? Qual é o Red Gear? Cadê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, que da hora. É, Alê. Ah, garoto. Calma aí. Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Cadê? Oi, eu. Tira? Tira o... De lá da boca aí, cara. Não dá pra te ouvir falar, mano. Ah, eu vi. Esse é maneiro. Manda essas duas, né? 10 segundos e contando. Nova gravação ativada e operando. É bomba, né? Câmera ativada e a porta. Não. 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 Bomba localizada pelos inimigos. Se eu não fizer a questão, também não fique nervoso. Câmera em posição. Coitado do Nath. Pô, ele vai cair do jogo, mané. Pior que é verdade. Se ele ficar muito tempo parado... É, mano. Dá um teco nele. Dá um teco no pé dele, pessoal. Pé dele. Dá um teco. Peraí, deixa o contorno. 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 Mexe, mexe rápido. Mexe no contorno. Mexe comigo, tá? Mexe, mexe, mexe. 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 Dois contra um, Rodrigo. Foi você. Valeu, Rodrigo. Tá gravado. Olha, eu tô sem pai nem mãe aqui, mano. Olha, nem sei o que cortar. Qual a situação, caralho? O Hande. O Hande. Eu fui comer bicho. Trolei, 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 trolei. Qual a situação, caralho? Aí, ó. Trolei, 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 trolei. Que ideia. Vai lá, ó. Mita de estrutura. Aí, ó. Tem aí, tem aí, tem aí. Eu mato. Vai que eu mato. Ah, o legal, o mais legal dessa partida é que tá... Todo mundo numa bomba e eu mato. Aqui, 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 aqui. Aí, me viro já, ó. Só eu tô de recruta. Só eu tô de recruta. Só eu tô de recruta. Eu vou matar todo mundo. Não, 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 não. Vou matar todo mundo na C4. Meu Deus. Febre do kill. Febre do kill. Vai tomar Rando, vai tomar Rando. Vai daí. Fila, na força aqui, tô me ferrando aqui. Oi, filho. Ferro. Eu vou levar vocês. Mano, o Randolpho saiu aqui num cavalo louco, mano. Rando o carro, tá correndo na U, hein. Puta merda, tá ferido. Eu vou pegar o U ali. Não. Rebondo carregadores. Preparamos. Plantando C4. Detonando C4. Retorno verde. Uhuhuhuhuhu. Tomou meu corpo de novo. Quase matei o cara ainda. Começou ele. Começou ele e a de candice dele. Não, pra mim não tá dando retorno não, cara. Então é o dele. Não tá dando não. É ele que tá dando. Oi? Filha da puta. Merregaçu, mané. Tomei esse cara. Porra desse escudo, filha da puta. Desse Blackbush. Um aliado restante. Pô, morreu do outro lado. Ah, que mentira, mano. Essa é o que? Bem feito. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não esperou entrar. Acabou minha filha, mano. Agora que vai começar o jogo, ó. Acabou a pilha. Ficando vácuo, ó. Ah, o chuchinho do grupo. Eu acho que ele te mutou. Vem cá. Quem que é o chuch do grupo? Que é o chuch do grupo? É o Paloma Se o Paloma cair o rush do grupo vai ser eu Paloma tá conectando É o Paloma Tu incluiu o teu áudio? Agora, por favor E eu vou acabar de abrir aqui na net Aqui a transmissão pra ver se tu incluiu, tá bom então? Inclui agora, né? Agora que vai começar o jogo, hein? Deixa só parar de procurar com o Johnny aqui Que eu vou conferir se você incluiu, tá? Pra que eu vou incluir se eu não tô jogando? Viu essa porra aí, velho Ih, Paloma saiu Ih, saiu do grupo Não, caiu Não, não caiu do jogo Caiu não, ele tá aqui? Não, só caiu do grupo Ele não caiu não, pessoal, ele só tropeçou Só caiu do grupo Eu tô convidando ele aqui, eu tô convidando ele Voltou, voltou Em sessão em 5 segundos O Paloma O meu amor, voltou Ô, viado, caiu? Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Machucou aí? Puta que pariu, mano O que você tá sambando aí, Dengue? Travou? Que eu tô atirando Não, o cara saiu, o cara saiu Tá travando Tá, isso tá travando Entendeu? Tá travando, não tá? Eu senti essa porra também Se travar pra todo mundo Porque a sal vai cair Ih, se a sal cair vai machucar a gente Vai ficar solterrado Vai Vai Seguiu o caralho todo aqui, ó fudeu. Tem ninguém não, o Buddy. Arma, Buddy, arma que eu vou ficar aqui muqueado, arma que eu vou ficar aqui muqueado, passou ou morreu. Ai que morri mano, morri, 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 volta, volta lá Buddy. Ai meu deus! Quebra a bomba Buddy. Boa, boa fuleiro. A quebrar não! Matou nicholas! A quebrar não! Que não! Quem que é? Que não! Garoto! Aonde a gente vai? Sem resposta. Vai pra aí! Sem resposta, é foda, é? Aê! Cadê? O? Ó Odrigo! Ó O,idas perdido mesmo ou não Say, o Corinthians perdeu. Porra, tô mutado falando tempão que sozinho, igual um retardado, puta que pariu, mano. Eu sei como você se sente, é. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. E tá meio corrente, né? Cara, peraí, 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 peraí. Mas bomba não vale muito a pena o multi, não tem nenhum lugar para os caras achar essas coisas. O multi é bom e refém, mas tem um biológico. É, bomba não vale a pena não. Por isso que eu não peguei o... Só mais 10 segundos. Pegou o bomba, meu Deus. Armanecer na passagem. Ele tá aberto ainda, galera. Tá aberto. Bomba localizada pelos inimigos. Ó, localizou só uma. Ainda a gente ganhou cinquentinha. Pessoal, vamo botar um. Tem tweet. Tem que? Dispositivo em posição. Olha as minhas câmeras aí. Tem Blackbird. Vai nas minhas câmeras. Não, só tem duas aqui, Hunt. Eita porra, já tá trocando tiro com quem, mano? Detwitch, filha da puta. Essa drone detwitch. Pegou, pegou. Eita porra. Pegou de tiro. Peguei, tá morta, tá morta. Entraram aqui, pessoal. Entraram aqui, pessoal. Entraram aqui, pessoal. Vinte e quatro de vida, meu. Como é que ela adivinhou? Onde eu aqui? Onde eu aqui? Olha o cara subindo aí, ó. Aqui, ó. Porque você tá no mesmo lugar que você tava na outra, cara. Não tô no mesmo lugar não, cara. Tô no mesmo lugar que você. Cê é louco? Ela, ao invés de atirar em tu, tira em mim, pô. Ah! Essa Ashe. Tá aqui, cara. Essa Ashe é muito mentirosa, essa Ashe. Essa Ashe é muito mentirosa. Essa Ashe é muito mentirosa. Essa Ashe é muito mentirosa. Nossa, meu Deus, mano. A Ashe tá muito meada. Muito. Nossa, mano. Tô vindo pro line. Cuidado com o tipo de line. Vai, toma. Toma a conta dele que eu tomo conta de lá, ó. Tira, velho. Tá. Drone. Ó, aqui lá, aqui lá. Que disto. Puta que p***. Peguei o drone. Cara, tá cheio de drone que nem essa porra, mané. Rodrigo, presta atenção nessa porta aqui que eu tô olhando antes de lá, Rodrigo. Aí, peguei o drone, peguei o drone. Aqui, Blackbird, Ashe. Pega essa porta aí, Rodrigo. Que é a Blackbird. Tá, tô nela, tô nela. E sem contar que tem um cap. Porque se o cara entrar varado, ele vai fugir. Aqui, 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 ó. Ashe. Caralho, como é que ela foi pra ali, mano? Pessoal, olha lá. Vai ajudar na busca B, velho. Ih, f***. Deu quebrando lá, ó. Vai ajudar na busca B. Não tem ninguém na B, não. 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 Puta, que tiro que eu dei, viado. Que tiro tá gravado, tá gravado. Já vem aí, já vem. Já vem, já vem. Sai da frente, Paloma. Ali. Dá pra eu passar aí pra ir lá pra ver? Nabil. Tem que ajudar lá, mas aí você vai me subir aqui. Ali. Vai, 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 vai. Ajuda lá, pessoal. Ajuda lá, ajuda. Ah, Blackbird. Tem que ir! Quase. Cuidado, Rodrigo. Blackbird. Ai, lá do buracinho na hora que eu for acertar ele, você viu, Dane? Não mudei, não. Mudei de câmera na hora. Mano, você tá vendo que na defesa todo mundo tá perdendo? Mano, é a última que eu vou jogar essa porra, eu vou jogar essa porra, por que? Ah, tô me estressando com esse jogo, mano. Vou te fazer uma proposta. Fala, amor. Vamos bater racha. Bora. Tá fudido, né? Não aceitou a derrota, né, seu trouxa? Por causa de quê? No braço tá uma 1, filho. A derrota com assistência é mole. Eu ganhei. Com assistênciazinha você ganha mesmo. Já levou no braço, filho. Eu ganhei. Podia ter ficado sem essa. Podia ter ficado sem essa. Eu ganhei. Cinco do rang e duas sua. Confirmo? Confirmo, confirmo. Não tô falando que você não ganhou, ganhou. Só que uma você tava com assistente, filho. Eu não corro nem mais com o rang. É foda. Perdeu a graça já, né? Não, não dá, mano. Ele tá sem a mão, ele nem quer falar mais nada. Você tá se sentindo muito nesse jogo. Eu não vou falar nada. Ah, ele já foi mais humilde. É igual roubadoce de criança, mano. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Você tá brigando com o Forza? É. É. A gente vai voltar lá. Você podia participar também, ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Você podia participar também do Hot. Beleza. Ih. Quatro agora. Ah, não, mano. Ah, e mais um adversário pra você, já que você é fodão, Chico. Mas tem que... Mas tem que mudar... Mas tem que mudar... Não, vamos botar normal lá. Vamos botar normal lá. Não, normal. No braço. No braço. No braço. No braço. Vou no meu carro. Vou no meu carro. Nossa. Um caiu aqui pegando agora, mano. Tá morrendo disso? Tá morrendo aonde? Ô, carai. Morreu. Morreu em estresse aqui. Morreu em mosquitos aí, pessoal. Morreu em mosquitos aí, pessoal. Morreu em mosquitos aí, pessoal. Morreu em mosquitos lá, ó. Ih, matou estresse por ali pelo buracinho, pessoal. Ah, que isso? Que viva. Que viva a topo? O Búfalo. Que isso? Ela tava de lado, você viu? Caralho, ela tava de lado. Como é que eu morri, cara? É esse, pessoal. Que é esse? Pessoal, se eu passar voada ali, eu peço a torre? Ou eu tô com muito lag... Passa pra ver. Passa pra ver, passa pra ver. Vai correndo, vai correndo. Vai. Os embolts, os embolts, os embolts. Ah, não. Tem fumaça. Caralho, pessoal. Sai da minha tela, pessoal. Tá dando ruim aqui. Tá agarrando tudo, pessoal. Pessoal, eu peguei a bomba, agora eu vou pra casa. Pessoal, eu tô levantando aquele avião. Entra nesse tanque aí e esquece. Aí! Ah, para! Como que não detectou, mané? Vocês viram isso? Viram? O que que você atirou na corna ali? Não, fiquei impressionado, mano. Não detectou. Fiquei impressionado. Aí, ó. Tá passeando aí em cima, porra. É, a gente perdeu essa daí, pessoal. Não, eu não falo isso. Tem impressionado mesmo. Como que tem que detectou, mano? Ainda falta... Ainda falta jogo ainda. Ah... Você, cambado. Aí, ó. Vai sair, vai sair ele na janela. Quebrou a janela aí, ó. Quebrou a janela aí, ó. Mas se eles estão procurando só a pilota, planta parada e mete o pé ali. Os caras estão tudo fora do objetivo. Vai lá, planta a porra do negócio e... Não, não, não. Sei foda-se... Aí, tem que estar ali. Tem que estar ali? Tem que estar ali! Tem que estar ali. Tem que estar ali, cara... É um cego! Ai, meu Deus. Vai lá, dá pra ser dor. Você deve ter recuperado o desativador. Tem que estar aqui aí, caralho. Ai, que está seguro agora. É lá em cima, cara. Là em cima? Valeu, me dá o que você tomou, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus. Caralho! Ai, meu Deus. ai meu deus ai meu deus ai meu deus vai dar uma volta Nossa Aleixandri ai ai meu deus ai que presente um documento à você Isoust Julia que했다 que feeling da gripe Ah sim, fama, presente, olha lá, toma, meu Deus, Alexandre, porra, porra, não é legal não, pessoal, eu tava precisando de computador, mano, você deixou perder ele ali, meu Deus, é só hoje, seu viado, só hoje mesmo, a ideia, a ideia que o pessoal deu pra piada dele, mano, puta que maria, mano, quem fala sozinho esse game, é o que o viado? Mano, deixa eu conferir se ele incluiu o áudio, mano, ele conta piada só pra ele, mano, e crachou, crachou no jogo, crachou, mas, um gang saiu e um outro cara de lá caiu também, ué, 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 ué Tá bom, já estamos fodidos mesmo. É, vai vir que ela não vai perder valor. Vai vir que ela não vai perder valor. Ninguém fechou o vento, mano. Caralho. Parede reforçada! Dispositivo em posição. Tá bom. Eu dei 41. Atega a ligação. Não deu nada, não, velho. Ah, me deu tiro, mané. Fogo, amigos! Essa é a bola! Tira aqui, mané. Eu tiro em você, mané. Foi mal. Foi mal. Caralho, eu tava dando pra você, mané. Aconteceu por mim uma vez. Vou pegar o controle e matei o pai. Caralho. Caralho. Caralho, mané. Quero nomes, quero nomes. Tomei, pessoal. Tomei. 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 Era só alguém ter vindo aqui pegar com o montei de costas. Você não chamou pra pegar você de costas? Eu falei, eu te falei, eu montei aqui. Eu não ouvi. Eu não ouvi, pessoal. Eu vou ser bem fixado também que eu não ouvi. Aí, caiu aí, Paluma. Mata ele, porra. Caiu, Paluma. Caiu, Paluma. Tá tudo branco. Aí, mata ele, mata ele. Ah, morri. Ele correu, mano. Matou. Que pariu. Paluma. É, Paluma. É, Paluma. Realmente, quando você morre, vai pro céu, você vê tudo branco. Ah. É isso? Ah. Eu alei suas piadas. É, vai. Palhão, miseravelmente. Eu vou por força. Vamos por força. Vamos por força, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que eu... Vamos lá que eu... Vamos pro força. Jogo, só que nos 50% eu desisti. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá.